Yey! Vlog novo no ar, de Nova York. Quer dizer, esse vlog não vai ser de Nova York, mas agora eu estou em Nova York. Eu tô tipo disfarçada de celebridade hoje, entendeu? Bornei álcool escuro, porque eu estou em uma estação de trem. Eu nunca andei de trem na minha vida, nunca. Nunca viajei de trem. E vou fazer isso pela primeira vez. Hoje eu tô indo pra Boston, mas vou ficar alguns dias em Boston. São três, quatro dias em Boston. E depois de lá, eu vou pegar um carro e... Então, e aí de lá, eu vou pegar um carro e dirigir de Boston por Upstate New York, Hudson Valley, a área do Hudson Valley. São várias cidades lindas, tipo o interior de Nova York. Eu vou ficar num hotel, assim, belíssimo, tipo, no meio do mar. Enfim, essa semana vai ser um pouco mais relax. Não vou ficar andando 15 quilômetros por dia. São muitos quilômetros, mas vai ser de carro. Esse lugar aqui chama Moynihan Train Hall. É na frente da Penn Station. E eu comprei o... passagem de trem lá no Brasil ainda. Peguei na primeira classe. Sei lá por quê. Acho que nem foi tanta diferença assim. É uma viagem de quatro horas e dezesseis minutos. Era mais rápida. Tem várias companhias de trem. E aí, cada uma tem uma velocidade diferente. Então, cada uma tem um tempo de viagem diferente pro mesmo destino. Eu paguei 200 dólares na passagem. É uma passagem cara, né? Eu podia ir de carro daqui pra Boston. Ia demorar quase o mesmo tempo, ou talvez mais. Porque talvez eu fosse parando em outros lugares. Mas como eu já fiz esse caminho ano passado, eu resolvi ir de trem pra viajar de um jeito diferente. E aí, voltar de carro por outros lugares. E é isso. Agora eu tô esperando sair com a própria forma do meu trem, que demora. Ah, eu trouxe uma mala de... uma mala grande. Eu ia trazer só uma mala de mão. Tentei. Mas a previsão de tempo tá tipo, menos cinco graus. E aí, eu tive que trazer roupa de frio, roupa mesmo assim. Então não deu. Então eu trouxe uma mala grande aqui. Eu vou trabalhando no caminho, editando o outro vlog. E é isso. Vamos viajar de trem pela primeira vez. É uma estação de trem chique, tá? Tem uma Magnolia Baker. E ali tem uma praça de alimentação. Ali tem um outro café. Enfim. As plataformas são esses números aqui. E aí, fica o painel ali, ó, indicando qual é a plataforma. Mas no meu, o trem ainda não saiu. Eu cheguei com muita antecedência. Porque eu não tinha certeza se o pessoal vai, tipo, despachar a mala grande. Não precisa. Vai tudo junto no trem. E aí, eu cheguei muito tempo antes. E agora... falta, tipo, uma hora ainda pro trem. Mas dá pra chegar, tipo, meia hora antes. E é susto, entendeu? Porque a plataforma mesmo demora pra sair. É muito misterioso, porque falta dez minutos, supostamente, pro trem sair. Eu suspeito que essa galera toda aqui é do mesmo trem. Que é o próximo, ó lá, o Boston. Opa, saiu 15. Vamos lá. Caramba! Olha, bem na hora de conseguir filmar, saindo o portão. Aí vai todo mundo correndo lá. Maldição, quem já tava lá perto. Olha quanta gente! O bagulho é feroz. É mais... Eu entendi, rola uma tensão. Diferente de aeroporto que já fica... Eita, caralho! Que isso, gente! Comprei um lanchinho. Vou mostrar pra vocês que parece ser muito bom o meu lanchinho. Tá aqui nessa sacola. Gente, é aqui o trem, já. Que loucura! Gente... Que engraçado! Não tem raio-x, não tem nada. Eu posso estar levando qualquer coisa aqui. Ninguém pensou nisso, não? Ó, as malas grandes ficam, tipo, num lugar aqui no começo do carro. Aqui, ó, estou no meu lugar. Aqui é onde eu vou trabalhar. Tá todo mundo trabalhando ou comendo. E vamos ver, eu tô... Eu não sei pra que lado o trem vai. Se vai pra lá ou pra cá. Se eu tô ao contrário de costas ou de frente. Assim, tem um menu de comigo. Porque vocês estão vendo que eu não sei onde tá. Tem um menu, mas eu trouxe minha praia pra comigo. Infelizmente, eu estou de costas. O trem tá mandando pra lá. Porque eu já fiz sem isso. Mas eu não sei nada. Aqui é o menu. Vamos ver o que que tem. Agora, não é de graça, né? Não tá incluso, tá? Se tá, eu vacilei, comprei comida. Que isso, tem até um mac and cheese de lagosta. Não sei, não tem preço. Deve estar incluído, né, se não tem preço. Gente... Essa galera com certeza pega esse trem direto. Porque assim, é muito pontual. Agora faz, sei lá, quatro minutos que saiu. Quando eu entrei, a galera já tava trabalhando no computador, sabe? Eu tô aqui ainda tentando me entender. Já já abri o computador, porque eu preciso editar o vlog. O primeiro vlog de Nova York. Vai ser um Inception, porque já vai ter saído quando sair esse... Tem fuso, mas é isso. Uma coisa estranha, a mesa, ela não fica parada, ela fica descendo, ó. Perguntei se é normal, ele falou, é normal. Então tá, né? Então vejam, eu comprei uma palmier. Eu amo palmier. Nunca tinha visto, na minha vida, uma palmier salgada de queijo. Olha isso! E um outro negócio, um outro negócio que eu vou comer depois. É bom? Não, é uma palmier, porque o palmier pra mim não é isso. É bom mesmo. Atualização sobre a comida. Realmente é inclusa no valor da passagem, pelo menos aqui na primeira classe. Eu não só vou almoçar. Pelo menos agora eu pedi pra mais tarde só uma sobremesinha, assim. Porque eu comprei umas coisas, né? Mas tinha algumas opções, de café da manhã e de almoço. Nada, porque eu fiquei muito afim. Não sei se comida de trem é boa, tipo de avião. De que não vale a pena. Prefiro chegar lá e almoçar. O trem parou na primeira estação, em Boston, e já deu uma boa esvaziada. Saiu quase todo mundo. Mas eu vou até a estação final, que é a estação South Station, que é a mais perto do meu hotel. Mas aí tem várias paradas dentro de Boston. Pelo que eu estou entendendo. Vou falar o que eu achei da viagem de trem. Não achei nada demais. Eu não achei que valha a pena, porque eu achei que ia ter mais coisa bonita pra ver no caminho. Nada bonito, assim, normal. E eu acho mais gostoso dirigir. Claro que é isso. Tipo, é prático. Você senta aqui, faz o que você quiser, trabalha, assiste alguma coisa e chega, né? É muito rápido. Mais rápido do que dirigir, porque dirigir... Quer dizer, eu acho, né? Sei lá. Se você for direto, talvez seja ao mesmo tempo. Eu gosto mais de dirigir. Mas gostei de ter experiência de viajar de trem uma vez. Assim, tem lugar que você só consegue de trem, né? Então, faz sentido, mas... Não sei, essa viagem em si, achei... É, qualquer coisa. Gente, eu cheguei no meu hotel aqui em Boston. Não legal! Eu não vou ver o quarto, mas eu já ganhei drink grátis no bar do hotel. Eu ganhei 35 dólares pra gastar no restaurante por dia. 35 dólares por dia! Tudo bem que eu não vou comer aqui todo dia, mas... né? Eu chamo Moxie. Tem em Nova York também esse hotel. Não sei se é igual à temática, mas é uma temática cinema. Olha, o meu quarto é bem na porta do elevador, que delícia. Vamos fazer um tour, então, do quarto, peraí. Faz tanto tempo que eu reservei esse quarto, que eu nem lembro qual é. Que isso? Tá rolando uma música! Olha! Peraí, ó. Ai, que cheiroso! Olha. Olha, tem um telefone antigo que... Funciona! Porque é botão digital, apesar de isso parecer que não. Ó, uma TV rolando uma música. Tem uma mesa dobrável, uma... Uma banqueta. Eu tô em Downtown Boston. Simpático, ó. Fofo, rústico. E o banheiro, ó. Opa! Olha, que bonito! Peraí, tá acesando. Tem um secador rosa. Pronto, ó. Pô, um box bonito. De... como é que chama? Azolete de metrô. Amei que o piso do banheiro é continuação do quarto. É o mesmo piso. Achei chique. Ó, tem um outro banquinho aqui. Curti! Agora, é isso. Vou sair pra comer alguma coisa que eu estou morrendo de fome. Dá um rolezinho pelo bairro, né? Mas olha aqui os meus... Não tem armário, né? Tem mais cadeira aqui. Ó, aqui é um armário. Aqui é um espelho de corpo inteiro. Ó lá, 35 por dia! Caralho! Mó grana! Aqui o drink, aqui a chave do quarto. Tá bom, tchau! Na esquina do meu hotel, fica o parque mais antigo dos Estados Unidos. Que chama Boston Common. É um parque que foi fundado em 1630 e alguma coisa. Agora eu não me lembro qual é o ano. E era o parque... Quer dizer, não sei se era um parque... 1789. Ah, tô lembrando a música do Hamilton pra lembrar as datas da Revolução... Da Revolução... Da Guerra Revolucionária que fundou os Estados Unidos, enfim. Aqui era onde ficavam as tropas britânicas, na época da Revolutionary War. Boston é uma cidade bem importante pra história dos Estados Unidos. Tanto que aqui desse parque tem um negócio que chama Freedom Trail. Que é tipo um tour que você faz, que você vai andando e parando em vários lugares históricos. Dessa época da guerra... Será que é Guerra Revolutionary War? É Guerra Revolucionária? Ai... Deixa eu dar um Google, peraí. Guerra da Independência dos Estados Unidos. É o nome traduzido, mas em inglês é Revolutionary War. Eu, tudo que eu sei sobre a história dos Estados Unidos, eu sei. Porque eu aprendi assistindo Hamilton. E é tudo que eu quero saber também. Então, não vou fazer esse rolê. Tipo, não é um rolê que me interessa. Mas o parque, belíssimo, fofo. Ó. Agora são cinco da tarde, cinco e meia. E eu vim aqui, na verdade, pra pegar o metrô. Pra ir comer um lobster roll, que é um sanduí de lagosta. Mas... Ai, vou dar um rolê pelo parque, né. Pra conhecer um pouco, antes de pegar o metrô e ir comer. Obviamente, muitos cachorros no parque, né. Afinal, é um parque. Cadê? Ai, tá só o rabinho dele pra fora. Ah, aqui é uma área onde você pode deixar o... O cachorro fora da coleira, sem coleira, nesta área aqui. Acho estranho, teria medo. Mas pode, né. E o amiguinho tá aqui, ó, cheirando a placa. Eu fui ler um pouco mais, pra não falar merda sobre história. Apesar de, enfim... O norte-americano não sabe história de nenhum lugar que não seja a América do Norte, né. Mas tudo bem. Já era um parque quando o exército britânico acampou aqui. Pra lutar contra os rebeldes, né. Que estavam tentando libertar os Estados Unidos da Inglaterra, né. E formar um país próprio. E aí, aqui nesse lugar, foi onde vieram. George Washington, John Adams e o Lafayette. Monsieur Lafayette, que era um cara... Tudo é de Hamilton. Que era um... Ai, meu Deus! Tem vários cachorros correndo ali, vou lá. Ele era um cara francês e... Que ajudou os Estados Unidos nessa guerra da independência. E eles vieram pra cá comemorar a independência dos Estados Unidos. Quando ela finalmente foi atingida. Se ainda assim eu estiver falando merda, tiver algum historiador, historiadora aí assistindo... Me perdoa, tá? Estudei rapidamente e sei todas as letras de Hamilton. Então é daí que eu tiro o meu conhecimento. Sentei em um banco do parque e tô aqui assistindo cachorros alheios. É isso. Não vou comer não. Deixa pra... Comê? Comê... Comê, entendeu? Comê. Quer dizer, revelar... Eu queria revelar que eu vim pra Boston. Agora eu posso contar pra vocês, fazer faculdade. E vai ser em Harvard. Vim estudar aqui. Um curso muito especial que chama... Como fotografar e filmar cachorros na rua. Eu vou ser uma das primeiras alunas. Estou muito feliz com esse mentir aparelho. Que idiotice. Eu estou em Harvard. Em Cambridge, mais precisamente. Eu tô na dúvida se Cambridge é um bairro de Boston ou se é uma cidade separada. Eu acho que é uma cidade separada, mas é tão pertinho que... Se for comparar a São Paulo, é praticamente um bairro. Eu aluguei um carro hoje, porque eu ia visitar uma seguidora numa outra cidade. E aí, eu tinha reservado esse carro. Aí no fim, não rolou. Enfim, aí já tava reservado, não conseguimos dar reserva. Então eu peguei o carro. Apesar de não ser a melhor opção pra se locomover em Boston, porque não precisa. E é até ruim pra parar, enfim. O trânsito é meio caótico. Mas eu aluguei. E aí, como eu fui lá pegar o carro, eu vim aqui pra Cambridge. Que é tipo 15 minutinhos de Boston. E aí assim, eu tô andando por aqui. Eu não sei se eu poderia estar andando. Acho que eu poderia, né? Senão teria um... Como é que chama? Um portão fechado. Mas olha que belíssimo. Uma vibe, assim. É um lugar vibe. Uma vibe antiga, né? Pra quem curte... É um prato cheio pra quem curte coisas antigas. Ó o vento, não dá. Pera aí. Tem uns tours que você pode fazer. Que enfim, vão explicando os lugares e tal. Mas eu estou apenas andando por aqui. Aquela ali é a famosa estátua do Sir Harvard. Vamos lá ver. É bem, bem, bem bonito. Deve ser estranho pra quem estuda aqui ver as pessoas entrando. Pra tipo, sei lá, olhar a sua faculdade, né? Sei lá, fazer um tour da USP, do nada. Mas... É um lugar turístico também. Ali atrás, tem a estátua de John Harvard. Que é o cara... Que eu amo. Que é o cara. Um cara aí, um cara. Não, então. John Harvard era um ministro inglês britânico. Que se mudou pra cá, pra essa área. Quando? 1600 e caralhada. Ele morreu em 1630 e alguma coisa. Ou seja, faz muito tempo. E Harvard, essa faculdade, é o instituto de ensino mais antigo dos Estados Unidos. Antes de se chamar Harvard. É de 1600 e pouco. Caralho, 1600 e pouco, tá? Quando esse cara morreu, ele doou a fortuna dele. Aparentemente, ele tinha uma fortuna. Para essa universidade, que aí ganhou o nome dele de Harvard University. E aí, aqui tem essa estátua. E a tradição é ir ali e esfregar. Passar a mão no pé da estátua. Porém, estava lendo eu, num blog de um estudante de Harvard. Que um estudante de Harvard jamais faria isso. Porque mijar no pé dessa estátua é uma tradição para novos estudantes. Não sei como, porque é bem alto que fica o pé dele. A não ser que ficasse em outro lugar e era mais fácil de mijar. Então eles não passam a mão, porque tá cheio de mijo, né? Eu não vou passar a mão, sinceramente. Porque, assim... Esse homem não significa nada pra mim, pra eu passar a mão no pé dele, sabe? Mas tá todo mundo ali, passando a mão no pé mijado do cara. Mas assim, legal, cara, né? Deu todo o dinheiro dele pra educação. Olha, tem um QR Code. Na verdade, é um app de Harvard. Que você consegue fazer um tour sozinha, sabe? Pra conhecer, né, todos os fatos históricos. Que não é o caso deste tour aqui, neste vídeo. Mas dá pra baixar o app de Harvard e conhecer. Aqui temos um museu de arte, Harvard Art Museums. E diz aqui, free every day. Agora, não sei se é grátis para estudantes ou para todo mundo. Não fui barrada, é realmente de graça pra qualquer pessoa. Você só tem que fazer um check-in, assim, falar de onde você é. E aí, tem um mapa aqui. Não sei se é alguma coisa legal, né? O prédio é bem legal. Pô, tem um autorretrato do Van Gogh. Tem várias obras do Van Gogh. Matisse também, Gauguin. Claro, né? Tem muito dinheiro aqui, obviamente. Ó, Picasso, obviamente que tem em arte também. Dinheiro em arte. É apenas a coleção de um cara que estudou aqui, que se formou aqui em 1906. Aqui tem a história dele. Enfim, ele era um banqueiro. Mas ele doou a coleção pra Harvard com a condição de que ela estivesse inteira em uma única sala. Que é essa sala aqui, ó. Toda a coleção dele tá aqui. É um museu legal. Tem coisas interessantes. Ah, eu curto museu. De graça, então. Estou lindo. É pequeno, mas tem coisas legais. Aqui é um trato. Eu decidi uma coisa. Enquanto eu estiver em Boston, pelos próximos três, quatro dias, eu só vou comer frutos do mar. É isso. É uma cidade dos frutos do mar. Eu vou aproveitar. Ontem eu não filmei, mas eu fui num lugar que chamava Neptune Oysters. Maravilhoso. Comi ostras, comi clam chowder, que é uma sopa de mariscos tradicional. Comi lobster roll, que é um sanduíche de lagosta tradicional. E hoje, eu estou num lugar que chama Eventide. Muita gente indicou. E eu acho que eu vou comer a mesma coisa. Com certeza, a sopa de mariscos. Eu tô, tipo, na Islândia de novo, comendo sopa de frutos do mar, de peixe o tempo todo. E possivelmente, o lobster roll. Tô nem aí. Vou comer a mesma coisa. Pra culinária variada, eu como em Nova York e São Paulo. Aqui, eu vou aproveitar e comer frutos do mar até não poder mais. Quando você pede um clam chowder, ontem foi igual. Te trazem uma colher, bolachinha... Tipo bolachinha... Bolachinha salgada. Porque você come com a sopa. Ontem, eu taquei. Eram umas mini bolachinhas, assim, no outro restaurante. Eu já taquei dentro da sopa, foi tudo. Olha isso. Cara, eu não aguento. Eu amo muito, eu amo muito. Eu amo, não sei explicar. Eu amo. É uma sopa… Assim, bem… Ela não é bem cremosa, porque ela é líquida. Mas ela tem gosto de cremosa. E gosto de marisco. E uma tata. Perfeito. E o lobster roll também… É legal que cada lugar tem um… Apesar de ser o mesmo negócio, é diferente. Esse é bem diferente de hoje, gente. Mas é sempre um pão bem manteigudo, amanteigado. Macio. E um… Apanhado de lagosta em cima. Não é dentro. É sempre meio em cima, assim. Falando em museu… Vim num outro museu hoje. Na verdade, era o único que eu ia vir, né? O outro foi um acidente. Cara, esse museu aqui foi o mais recomendado. Foi o que eu li coisas mais legais sobre aqui em Boston, porque ele é tipo um palacete. O nome deste museu é Isabella Stuart Gardner Museum. Isabella Stuart Gardner era o quê? Uma jovem rica, todo duro de museu. Assim, o nome de museu era rico, né? Mas, pelo menos, eram os ricos que doavam alguma coisa para o público, né? Que foi o caso dela com este museu. Ela era uma, enfim, colecionadora de arte. Aí, no começo de 1900, lá em 1900 e pouco, ela construiu esse museu que era… Quer dizer, na verdade, ela construiu esse palácio que era onde ela morava, botou a coleção dela e depois, eventualmente, abriu para o público. Aí, ela morreu e botou lá no testamento dela que deveria ficar aberto para o público para sempre e que não poderia nem vender, nem comprar nada dessa coleção. Não podia vender, mas não pode comprar mais coisas novas, é isso. E aí, existe esse lugar aqui. Isso aqui, obviamente, não tinha na época dela. Construíram, tipo, um corredor coberto entre… Enfim, um jardim aqui, né? Vamos ver. Sabe, você constrói uma casa para você assim, ó, em Boston. Mais ainda, você constrói uma casa para você assim, ó. E o que você acha? O cheiro de flor, pessoal. Aqui, ó. Tranquilinho, uma casa tranquilinha que ela construiu para ela. Que tal? Infelizmente, não pode ir ali, ó. Tem uma corrente aqui. Eu achei que poderia, mas ó… E aí, enfim, esses lugares aqui, inclusive aqui, são galerias. Para visitar. Eu sinto… Posso estar errado? Mas eu sinto que Carol Pinheiro construía isso aqui. No meio de São Balo, para ela morar. Ela, o Manuel, o Arthur e o Cuki. Uma coisa assim, básica. Gente, a mulher caprichou mesmo, viu? Aqui eu já… Não sei o que que é. Uma pessoa deitada, morta, dormindo? Não sei. Sala de descanso. Eu vou chamar de sala de descanso. Aqui, imagino que era tipo o solário dela. Onde ela tomava um sol, assim, sabe? Aí ela saía aqui… Não tá fechada agora. Mas saía aqui, dava uma volta no jardim dela. Aí ela voltava do jardim, parava aqui. Apreciava essa estátua de um bebê mamando, agressivamente. No mamilo da mulher. E aqui era onde ela lavava a mão, sabe? Tudo assim, depois de voltar da rua, né? Veja que a torneira é um… Que porra é essa? Um bicho? Reparem que tudo é bicho, ó. Aqui é um bicho. Aqui… Bicho. Aqui também não dá pra dizer que bicho é, mas é um corpo e um bicho, né? Bichos. São os bichos meio criatura mitológica, né? Mas não deixa de ser animais. Ai, eu amo quem para e desenha o que tá acontecendo, o que tá vendo. Queria ter esse talento, porém não tenho. Essa aqui já é um bicho em cima de um humano. Imagina o seu estado de espírito pra botar isso na arquitetura da sua casa? Uma loucura, né? Aqui é um outro ângulo do jardim. Caralho, é bonito, viu? Agora é quente aqui dentro, vocês não têm ideia. Porque aquilo ali devia ser aberto, né? Fecharam e meteram um aquecedor aqui que tá foda. Olha, essa parte aqui. Ela chamava de pequeno Vaticano ali dentro. E era um corredorzinho onde ela botava os cacarecos. Os cacarecos que ela trazia de viagem. E ali era do lado do escritório dela. Vou mostrar. A bandeira do Japão. Olha ela ali. Esse vem dali. E aqui era tipo um escritório dela. Misa de trabalho. Aqui é o terceiro andar do museu. Mas peraí que eu quero mostrar uma coisa pra vocês. O elevador. Peraí. Olha esse elevador. Esse é um elevador, tá? Mas aí você sai do elevador. Peraí. Gente. Que loucura. Aqui, ó. Tô no terceiro andar. Olha lá o jardim lá embaixo. Ficar aqui, né? Admirando. O que você fez hoje? Sei lá. Fiquei admirando meu jardim do terceiro andar. Assim, na minha varanda. Tranquila. É uma loucura esse lugar, tá? É uma loucura. Ela morava no quarto andar. Que eu acho que não dá pra visitar. Pelo que eu entendi. E aí, o resto era museu mesmo. Mas que loucura! Que loucura construir isso, né? No meio de uma… Tudo bem que não era… Eu ia falar no meio de uma cidade grande. Em 1900 e pouco, né? Não era o que é hoje. Mas mesmo assim, né? Olha ela aqui, a dona. É essa mulher aqui. Quer dizer, é uma pintura dela, né? Esse aqui é o quarto gótico. Tá escrito ali… Eu escaneio o QR Code, tem a história do lugar. Tá escrito que esse quarto não era aberto. Pra visitas, enquanto ela tava viva. Era um lugar mais pra ela relaxar com os amigos. Esse lugar. Olha isso. Vamos lá. Se você vier aqui no inverno e tivesse super agasalhada, porque lá fora tá frio, tira tudo pra entrar. O cara avisou no começo, ali tem um lugar pra deixar casaco. Mas você pode amarrar se estiver muito quente. Ah, não vai estar muito quente. Muito quente. Isabela não gostava de ar-condicionado, tá na cara. Muito, muito quente. Mas eu não sei o quê… Não sei. Quantos grados? 30 graus, calma. Não tá 30 graus, mas tá quente. São porcos, olha. Mexe pra ver atrás, a frente. Legal, né? Só que faz esse barulho de porta mal assombrado. E aí, te faz pensar… Será que eu devia estar fazendo isso? Mas devia. Porque ninguém reclama até agora. Claro, claro. Super normal. Super normal. Super. Isso. É assim. Quando você tem muito espaço em casa, você não sabe direito o que fazer. Esse aqui, por exemplo, é o quarto da tapeçaria. Claro, como não? Né? E haja tapeçaria, viu? Vocês não têm ideia do tamanho dessa parede. E é tudo num tapetão só. Vou passar a mão discretamente, rapidinho. Que? Eu? Eu não fiz nada. Segue em frente, segue o baile. E do outro lado daquele, né, daquele caminho de vidro. Tem um prédio moderno, anexado ao Palacete. E aí, aqui tá tendo uma exposição desse artista aqui. Chama Rakib Shaw. Não conhecia. Porém, ele tem muitas obras dedicadas ao cachorro dele. Que era um Jack Russell. Parece o quê? O cão… Todo mundo fala que o cão parece o cachorro do Máscara. E o cachorro do Máscara é um Jack Russell. Então, olha só. Por exemplo, esse quadro. Tô falando baixo, porque… Silêncio, não é na galeria. Tem ele aqui com o cachorro. Aqui, ó. Cachorrinho. Esse aqui. Aí você dá um zoom. Olha quem tá aqui. Nosso amigo. Aqui, ó. Pá. Ele bota o cachorro dele em todos os quadros. Eu faria isso também, se eu tivesse talento. Que nesse momento, ele passou a ter dois cachorros, ó. O pretinho e o que é parecido com o cão. Para, gente. Eu não aguento. Pá, 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 pá. Tá mais relaxado, ó. É quase um encontro cachorro, os quadros, ó. Tá aqui no colo dele. E também no celular. Cara, eu achei muito legal. Caí, ele é foda, hein. Desculpa, mas são mil quadros dentro de um quadro, cara. Que loucura. Aqui, ó. Tá, eu vou parar, que tá ficando repetitivo, mas… Olá. Resumindo, passeio muito legal em Boston. Obrigada a todo mundo que indicou. Vale a pena, foi 20 dólares o ingresso. Achei bem interessante. Curti. Essa vai ser uma dica rápida, porque eu não vou mostrar loja por loja. Porque tem muita loja conhecida, loja de marcas que a gente já conhece no Brasil, enfim. Tem umas lojas locais também, mas a dica é da rua. Eu tô numa rua que se chama Newbury Street, que é uma rua que fica no bairro de Back Bay. E é uma rua longa, assim. Tem várias quadras. Eu já andei várias quadras aqui de loja. Tem alguns restaurantes também, mas a maioria é loja. E é uma rua lindinha, assim, de andar, gostosa. Principalmente se tiver num dia como hoje. Tá frio, frio, frio e um sol belíssimo. Agora são quase sete horas da noite, então tá, tipo, chegando no pôr do sol. Mas olha como são as lojas, assim. Que fofura. Ó, a maioria das lojas é assim, ó. Tem dois andares, aí embaixo é uma loja e em cima é outra loja. Tem algumas aqui também, ó. Aqui é Ben & Jerry's, inclusive, sorvete. E isso é uma loja. Tem algumas que ocupam todos os andares. Inclusive, esta loja aqui é uma loja que eu fui em Nova York também. Eu não vou entrar aqui, porque eu já entrei lá. Mas queria recomendar, porque é bem fofo, assim. Tem umas coisas bem legais. Chama Muir... Muir Grand. Sei lá como é que fala. Muir Grand. É bem legal. Vou só deixar a dica aqui. Mas ó... Cachorros. Tem cachorros também. Dica de rua legal pra passear, assim, quando estiver sem rumo e sem pressa. Olha o que tem aqui, inclusive, na rua. Não é um Shake Shack. É uma hospedagem da mesma empresa que eu já não tô ficando lá. E é nesse pradinho aqui, ó. Deve ser legal pra caralho. Estou falando diretamente da minha cama, aqui no meu hotel. Besuntada de lip balm e de... Enfim. Porque eu fui lá hoje no Isabella Stewart Gardner Museum. E eu sabia que tinha uma história de um roubo que tinha acontecido lá. Inclusive, na lojinha, tem um livro, um panfleto, assim, sobre esse roubo. É um roubo tão importante... Foi um roubo tão importante que tem até uma série na Netflix de 2021. Quando fez 30 anos do roubo. Chama o maior roubo de arte de todos os tempos. São cinco ou seis episódios. Eu não assisti ainda. Mas aí, eu cheguei no hotel e fui ler mais sobre. Fiquei curiosa pra ler mais sobre. E, cara, é o maior roubo de arte da história do mundo. Sim, o maior roubo de arte da história aconteceu neste museu em 1990. Dia 18 de março. Faz alguns dias que fez aí aniversário de quantos anos? 92 mil, 2010, 2020. 34 anos. E ainda é, até hoje, um crime não resolvido. E o museu oferece uma recompensa de 10 milhões de dólares pelas obras que foram roubadas. Foram 13 obras. Foram dois caras que roubaram, se fingiram de policiais. Tava rolando um rolê de St. Patrick's Day. St. Patrick's Day é dia 17 de março, né? Aqui em Boston... Bom, na verdade, os Estados Unidos todos têm muito irlandês, né? Então, essa é uma comemoração, assim, grandiosa. Enfim, tava tendo essa comemoração. Os caras se fingiram de policiais. Entraram no museu, tipo, de madrugada, uma da manhã. Renderam uns guardas, uns seguranças. E roubaram 13 obras de arte avaliadas em 500 milhões de dólares. E nunca foram encontradas. Os caras nunca foram presos. Não se sabe quem são. Tem várias teorias. E aí, eu fico pensando... Caralho, roubar arte é um bagulho muito louco, né? Porque é muito difícil de vender, de passar pra frente. Ou você rouba só pelo prazer de roubar. Que é uma coisa única, né? Então, tipo, alguém vai ficar sabendo que aquilo foi vendido. Enfim, só uma curiosidade aí sobre esse museu tão bonito, tão legal, tão interessante. Que eu sabia um pouquinho, mas não sabia a fundo. Então, estou aqui contando pra vocês. Hoje já é um outro dia. Mas eu tô aqui no mesmo parque. No Boston Common. Num lado que eu não tinha vindo no primeiro dia. E é mais bonito ainda. Tem um lago, tem uma pontezinha ali. Vou filmar. Tem muitos, tem um esquilo tentando pegar meu coração. Vários esquilos tentando pegar meu coração. Tá difícil pra mim aqui. Olha aqui, ele aqui. Sai! Sai! Enfim. Sai, esquilo! Tem muitos esquilos. E tem essas árvores. Olha essas árvores. Essas mais bonitas. Música Hoje estou dando rolê no bairro de South End em Boston. Que é... Muitas coisas em Boston, tipo, a maior do país. Sei lá o que. A primeira do país. É a área com construções estilo vitoriano. A maior área com construções de nana intacta do país. Tipo assim, essas construções estão aqui há muitos e muitos anos. E as pessoas moram nelas. São ruas e ruas desses prédinhos. Alguns são meio arredondados na frente. Geralmente dessa cor vermelha. Um bairro que tem lojas, tem restaurantes. É gostosinho de andar. Mas a atração mesmo, eu acho que é a arquitetura. Eu estou nesse momento passeando pela rua Tremont. Ou Tremont, não sei como é que fala. Tremont Street. Que é uma rua que tem o quê? Umas lojinhas, uns restaurantes. Eu tô passeando sem rumo, entendeu? Só pra ver as belíssimas construções. Tomando o meu maquiato de caramelo, vendo cachorros. Vocês já perceberam que esse é o meu estilo de viagem, né? Mas vou entrar em umas ruas, assim… Que cruzam, pra mostrar mais os prédinhos. Olha que belezinha. O lixo, todo numa calçada. Mas não tá bonito, entendeu? Pô, tava mó sol bonito. Agora tá tudo nublado. Tava mais bonito que o sol. Enfim, são belíssimas construções, né? Queria saber quanto custa. São três APs? Ou é uma casa só? Ou você que decide, monta? A maioria dessas casas foi construída, tipo, entre 1850 e o final ali de 1800. 1890, 80, sabe? Então, a maioria delas tem mais de 100 anos. São ótimas, menina. Fazer uma reforma que deve ser um inferninho, né? Porque é um lugar considerado histórico, patrimônio histórico. Então, deve ser complicado. Conseguir uma licença pra botar uma banheira. O preço que se paga por morar num lugar histórico. Agora estou em uma outra área, tipo, que eu andei uma quadra e cheguei. Que chama SOA, que é uma abreviação de South of Washington. Washington é uma rua. E é uma área de artistas. Então, tem várias galerias e ateliês e estúdios de artistas. No verão, acho que é de maio até outubro. Verão não, né? Mais do que o verão. Tem um mercado aberto aqui, que chama SOA Open Market. Que é tipo uma feirinha de comida de artistas e tal. Agora não tem, porque estamos no inverno, né? Quer dizer, não estamos mais. Acabou o inverno. Mas estamos no inverno. Mas eu tô indo numa loja de posters, pra olhar. Ó, aqui nessa rua, que chama Thayer Street, tem uma plaquinha, ó. SOA Artists Studio and Galleries. Mas não pode cachorro, achei errado. Enfim. E aí, ó, tem um mapa aqui de todas as galerias e estúdios. Eu não vou em galeria de arte agora. Mas acho que deve ser um passeio legal, assim. Pra fazer se você tá com tempo de ficar olhando. Bem grande, ó. Aqui tem algumas lojas, ó. Aqui embaixo. Vou lá ver algumas, né? Pra conhecer. Mas, ó... Vai até lá, as galerias e lojas. Tem muita loja de imóvel também, ó. Por exemplo, aqui tem loja... Ó, Casa Design. Tem roupas interessantes, uns triclos legais, assim. Desculpa, gente. O barulho é do meu casaco, tá? É esta bolsa que eu vou comprar, olha. Olha que fofa. E pelo que eu estou entendendo, são só marcas de mulheres. Tem uma parte de liquidação. Não tem meu tamanho. Mas se tivesse, eu queria esse short. Achei lindíssimo. Várias coisinhas legais, assim, sabe? As coisas diferentes, assim, ó. Na frente, ó, são presentes. Até coisinhas, brinquedos pra cachorro. Bastante vela, cartões. Coisinhas legais de marcas de Boston, eu acho. Roupas de bebê, óculos, mas eles eu não vou nem olhar. Muitos cartõezinhos legais, que é a marca registrada dos Estados Unidos, né? O mercado de cartões deles é muito forte. Eu vou comprar esta bolsa e esta piranha de cabelo, obviamente. Nem sei se dá no meu cabelo. Mas foda-se. Eu comprei também um esmalte dessa marca, que eu não conheço. Mas eu achei as cores tão diferentes. Eu comprei esse azulzinho aqui. Eu perguntei, e não é uma loja só de marcas de Boston. Porém, só de marcas de mulheres. Mas de vários lugares. Essa loja aqui, ó. Willow. Ou Milo. Eu não sei o nome. Eu não sei se é um N, um M ou um W. Ou Mr... Like Willow. Tá escrito Willow. É Willow. Ninguém deve entender, ó. Porque tá aqui, ó. Like Willow. Agora, obviamente, eu vou ficar com Willow na cabeça, né? Vou embora cantando. Meu Deus! Eu fui naquele lugar pra ir na loja de pôster. Me distraí com a loja de roupa. Esqueci de ir na loja de pôster e fui embora. Olha, francamente. Francamente. Ah, mas não vou voltar, não. Eu... Como é que fala? Era o que era pra acontecer. Estou eu agora no bairro de Beacon Hill. Que é um bairro mais antigo, histórico aqui. E essa aqui é a rua mais famosa desse bairro. Que chama Acorn Street. É a rua mais fofa. Porque olha... Quer dizer, é uma ladeira pra cima, né? Não muito pra cima. Mas é uma rua, assim, de pedra, né? Nem paralelepípedo. Aqui tá escrito que não pode entrar, porque é um lugar privado onde as pessoas moram. Mas é um lugar turístico onde as pessoas vêm tirar fotos também. É realmente muito fofa. Tem um drone voando aqui na minha frente. Apenas um... Seguindo aquele homem de bicicleta. Não, não é isso aqui. Seguindo aquele homem de bicicleta, ó. Não tem um drone, apenas um celular e um sonho. Se você vier aqui, por favor. Respeite. É a casa das pessoas, tá? Sem gritar, sem baderna. Aquele senhorzinho mora aqui na rua. Ele acabou de sair da casa dele. E ele fala com todo mundo. Oi, tudo bom? Da onde você é? Se você subir ali, virar à esquerda, tem um parque. Ele dá, tipo... Boas-vindas aí, Acorn Street. Fofo. Podia ficar irritado, né, de estarem filmando na rua que ele mora. Mas ele parece que acha legal. Na rua de baixo, tem essa livraria e café. Que... Olha o... Não é logo, né? Mas o... A placa dela na rua. É um esquilo em cima de uns livros. E eu li que é bem legal. Sorry. É uma porta de rato. Peraí, aqui é do café só, eu acho. Ah, a livraria é aqui, ó. Olha que fofo. Ai, gente. Que lugar gostoso. Ah, não. Que lugar gostoso. Aqui é, tipo, cartel. Ai, olha isso. Tem um... Uma passagem aqui que é pra crianças. Que é muito, muito baixa, né? Mas, ó. São livros infantis. Ai, olha. Tem... Leitura de histórias. Por favor, não leve a gente. A gente mora aqui. Socorro! Esse aparador de livro que parece o cão. Olha, não está vendo. Eu já perguntei. Eu bati o olho aqui nesse livro maravilhoso que eu li ano passado. Fica a indicação. É muito bom esse livro. Olha quem tá aqui no best-seller. Meu amor! Melhor livro que eu li ano passado. Maravilhoso. Será que é a primeira vez que eu apareço de noite nesse vlog? Tô pensando. Acho que é, né? Eu estou de noite. Mas tá cedo ainda. São sete e meia da noite. Num lugar que chama Fanuel Hall Market. Um lugar histórico, assim como todo lugar de Boston, pelo visto. Com lojas e restaurantes e tal. Só que, gente, hoje é sexta-feira, tá? Sexta-feira. Sextou. Vazio. Eu vim porque eu vi que tava aberto, que ficava aberto até às nove da noite. Aí eu falei, ah, vou fazer uma última coisinha antes de voltar pro meu hotel, né? Pra descansar como uma boa senhora que sou. Que eu já passei o dia inteiro na rua. E não sei, as lojas não estão abertas. Pelo que eu estou entendendo. É, eu achei que as lojas iam estar abertas. Algumas estão, tipo, sei lá... Uma de souvenir. E aí, ali tem uns restaurantes e tal. Aqui é o Quincy Market. Tudo uma coisa só, assim. Tá rolando uma música ao vivo. Ruim. Mas eu achei que ia estar bombando, sabe? Que a galera... Não sei, vou andar pra ver se, de repente, eu tô no lugar errado, né? Tá, o Quincy Market está aberto. Mas o Quincy Market, pelo que eu li, é só comida. Sim, gente. É o mercadão deles. E aí, tem vários restaurantes. Ó, japonês, mac and cheese. Aqui, sei lá o que que, tá saindo uma fumaça. Ali tem batatinha, tem lagosta, enfim. Tá, é fofo aqui, ó. E aqui tem, tipo, uns lugares pra sentar. E dos lados, nos corredores dos lados, tem lojinhas em carrinhos. Eu li que foi aqui que começou essa moda do... Sei lá, que é tipo um carrinho, né? Mas que vende coisas... Enfim, carrinho, loja carro. É isso, loja carro. É, lá dentro tá que o povo tá cestando. Jantando, né? O povo tá jantando. Mas aqui fora, ali tem uma Sephora fechada. Aqui tem uma loja só de pimenta. Deve ser aqui que o cara do... Aquele programa aqui, ele faz as famosas comerem asinhas de frango apimentadas. É aqui que ele compra lá. Tenho certeza. Tenho certeza. Porque é só hot sauce. Meu irmão ia ficar louco aqui. Mas eu não... Não, eu vou ver, né? Vamos ver o que que tem. Olha aqui, um pimentão... Pimentão gigante. Aquela escala que ele fala no programa. Você já vira esse programa? É no YouTube. Eu entrei, não me aguentei. Isso aqui é tudo tempero, ó. Tudo tem... Dá pra experimentar. Tipo... Tem colherzinha aqui, potinha. Você experimenta. Acabei de experimentar isso aqui, eu amei. Vou levar. Não dei nada pra loja. Agora eu já tô na melhor loja de Boston. Meu Deus, gente. Tem barbecue de melancia. E agora? Não dá pra levar tanta coisa, porque pesa e... Melhor loja, Pepper Palace. Tinha uma promoção, compre três e ganha um de graça, de qualquer coisa. Ou se comprasse seis, ganhava dois de graça. Aí eu comprei três temperos pro meu irmão. Um pro meu irmão, dois pra mim. E aí ganhei um molho, que eu escolhi. Podia escolher qualquer coisa pra ganhar. Maravilhoso! Hoje é sábado, neste dia chuvoso. Eu estou em Salem. É uma cidadezinha que fica a 30, 40 minutos de Boston, de carro. Dependendo de onde você tá hospedada em Boston. E é uma cidade que é conhecida, ou ficou muito conhecida... Por um fato que aconteceu aqui em 1600 e blá, blá, blá. Foi um julgamento de várias pessoas. Mulheres e homens, mas a maioria mulher, óbvio. Por bruxaria. Então, as bruxas de Salem é tipo uma pequena obsessão das pessoas. Sendo que, na verdade, elas não eram bruxas. Nada, né? Elas eram apenas mulheres. Mas é uma cidade fofa. É uma cidade que bomba no Halloween. Porque bruxas, Halloween. Mas é uma cidade bonitinha. Se você pesquisar no Google, Wikipedia, sei lá, julgamento bruxas de Salem. Você vai ler tudo e vai entender. Porque hoje, eu não tô com uma vibe de ficar falando. Não sei, tô numa vibe de ficar mais quieta, assim. Mas ao mesmo tempo, eu não queria deixar de gravar essa cidadezinha pra vocês. Então, eu vou fazer essa pequena introdução aqui, pra falar que eu estou em Salem. E aí, eu vou só filmar, fazer imagens bonitas das coisas que eu visitar e achar legais, tá? Sem ficar falando, sem ficar explicando. Mas vou botar o nome dos lugares, aí vocês podem pesquisar, enfim. Todo um dia mais introspectivo. É raro, mas às vezes acontece. Então hoje vai funcionar assim. Eu faço metade do vlog, vocês fazem a outra metade. Que é pesquisar, tá? Tem um homem com microfone ali, gritando. Pelo quê? Porque assim, tem gente que faz vlog que é só mostrando as coisas. Mas eu gosto de explicar, de contextualizar. Mas hoje não tô afim. É isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Falei que eu não ia falar, mas não me aguento. Gente, eu acabei de fazer um tour desse lugar. Tô no carro já porque tá chovendo muito, eu não vou ficar na chuva. Uma casa que chama The House of the Seven Gables. Gables é tipo torre. É um tipo de construção lá da Inglaterra, de 1600, sei lá quanto. É a casa que inspirou um livro do escritor Nathaniel Hawthorne. Que foi, tipo, o primeiro escritor americano. E ele escreveu um livro que chama The House of the Seven Gables. Porque ele frequentava essa casa. E aí, se inspirou e usou a casa pra... Como, enfim, cenário desse livro. Nunca li o livro, não sei se é bom. Mas é um clássico. Ele também escreveu a letra Escarlate, que aí é um pouco mais conhecida. Enfim, tá muito legal o tour. Não podia filmar, não filmei. É uma casa doida lá. E aí, eles também trouxeram a casa onde o Nathaniel nasceu. Porque ele nasceu aqui em Salem. Eles trouxeram essa casa. Tem até umas fotos de como eles trouxeram. Botaram isso no caminhão e trouxeram a casa pra o lugar aqui, né? Tipo, o terreno. Então, você pode visitar a casa onde ele nasceu também. Muito legal, 20 dólares. Ok, tá. Mas o mais interessante. Estava eu no último momento do tour ali. E aí, eu fiz esse tour com... Tinha uma guia e tinha mais umas quatro... Cinco pessoas. Duas irmãs, um casal e uma mulher sozinha. E aí, a guia perguntou pra essas duas mulheres. Ah, de onde vocês são? Aí elas... Ah, a gente ia... New Jersey, sei lá de onde. Ah, nós somos irmãs. Eu não sei como que partiu de nós somos irmãs. Pra elas contarem a história da vida delas. E aí, quando eu me vi, eu estava lá, tipo... Eu e a guia, assim, ouvindo a história. Que era a seguinte... Uma das mulheres foi adotada... Ah, porque ela falou que o livro preferido dela desde criança é a Letra Escarlate. Eu não sei exatamente qual é a história desse livro. Mas... É um livro pesado. Eu sei que é um livro pesado, com muito machismo. Tá, ok. Esquece isso. Ela falou que o livro dela preferido era esse. Aí, a guia falou, nossa, mas pesado, né? Desde criança, ela... Ah, porque eu cresci numa família muito conservadora. Eu fui adotada. Os meus pais eram muito religiosos. E aí, começou o papo de que ela foi adotada. E quando ela tinha 33 anos, ela encontrou essa outra irmã, que tinha 9 anos na época. Só que elas eram muito... Elas pareciam, tipo, muito da mesma idade. Não da mesma idade, mas não parecia que uma era tão mais velha que a outra. O pai dela, que é o pai da outra mulher, não sabia que ela existia. Ele transou com a mãe dela na escola, sei lá, na época da escola. A mãe dela teve ela. Deu ela pra adoção. Ela foi adotada. E o pai nunca soube. Então, ela conseguiu, sei lá como... Tá interessante essa história? É porque eu achei muito interessante. Ela conseguiu, sei lá como... A certidão de nascimento dela descobriu o nome do pai. E aí, entrou em contato com o pai. O pai, tipo... Meu Deus, tem uma filha nova. Vou pra aí agora. E foi e conheceu ela. E aí, o pai tinha essa menina, que tinha 9 anos, que era quem tava com ela aqui. E mais quatro filhos. Enfim, aí a gente ficou lá ouvindo a história delas. E sei lá, eu achei muito interessante. Nunca tinha conhecido alguém que conheceu um irmão biológico tão mais velho, enfim. E aí, no fim, isso foi... Não vou dizer que mais legal que o tour, porque o tour foi muito legal também. Mas foi um bom fechamento para esse tour. Muito legal o tour, vale a pena, tá bom. Agora parei de falar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu tô dirigindo hoje de Boston até a próxima cidade que eu vou, tá? Aí eu parei numa parada aqui no meio do caminho. Gente, a floresta tá congelada. Peraí, tá vento. Enfim, eu só parei. E as árvores parece que tem glitter, peraí. No vídeo, não transmite o que eu estou vendo aqui. Tá caindo os tecos de gelo. Bom, dá pra ver, obviamente. Eu vou chegar perto. Vocês vão ver que tá tudo congelado. Olha isso. Só que com o sol batendo, parece que a floresta inteira, as árvores são feitas de glitter. Eu tô... Eu não sei. Não sei. Tá muito lindo. Caralho, poucas vezes eu vi algo tão bonito. Eu juro pra vocês. E é nada, né? Apenas uma parada na estrada. Mas olha esse banco, cheio de estalactites, estalagmites. Eu nunca sei o nome. Uma vem de cima, outra vem de baixo, né? Pelo que eu me lembro de ter aprendido na escola. Olha... Tem um cara aqui fazendo uma chamada de vídeo. Porque ele também está passado. Eu liguei pra Carol de vídeo, ela não atendeu. Porque eu queria mostrar isso aqui pra ela. Apesar de que não dá pra ver no vídeo. Quem diria que isso aqui tão bonito estaria ao lado de o quê? Um McDonald's, entendeu? E não sei se dá pra ouvir, eu acho que não. Mas fica fazendo barulhinho do gelo caindo, derretendo. Vou ficar em silêncio. Aqui, o portão... Tá congelado também. Esse aqui é bem. Ah, eu vim de Boston para a pequena grande cidade de Great Barrington. Pequena grande, porque ela é pequena, porém o nome tem Great, né? Então é grande, grandiosa, Great. Voltei para a mesma região onde eu vim ano passado. Porque eu amei, é uma região que chama The Berkshires. Ano passado, eu vim pra uma cidade que chama North Adams. Recomendo demais. Se você for pra lá, fica no hotel que chama Tourists. Turistas, em inglês. Perfeito, saudade daquele hotel. Dessa vez, eu vou fazer um rolê que é por Upstate New York. Que é o interior de Nova York, que é uma região muito linda. Inclusive, é a região onde fica o Long Pond Studio. Pra quem é fã de Taylor Swift, quem é Swift sabe lá onde foi gravada. A versão definitiva do Folklore. No caminho de Boston pra lá, eu tava pensando onde que eu posso parar. Em que cidade que eu posso parar? Ali nos Berkshires. E aí, uma seguidora, Ana Alice. Quando eu pedi dicas de Boston, várias pessoas me mandaram várias dicas. E a Ana Alice me mandou essa mensagem. Falando, Mac, vai pra Great Barrington. Eu amo aquela cidade. Uma delícia. Vários famosos vão passar férias lá. Eu tenho uma foto com o Mr. Big lá. Já vi a Meryl Streep. Enfim, tanto faz as celebridades pra mim. Mas aí, eu dei uma pesquisada e vi que realmente era uma cidade muito agradável. Nessa área montanhosa aqui, em Massachusetts. Ainda estamos em Massachusetts. E aí, eu vim passar o dia aqui. Eu não vou dormir aqui, eu vou dormir lá. Upstate New York, em uma outra cidade. Mas vim passar o dia aqui pra conhecer. E agora eu tô aqui na… como chama? Num centrinho comercial, na rua principal. É tipo Disney, na Main Street. Esperando pra comer aqui nesse lugar. E depois vou dar um rolê. Eu já tinha olhado o cardápio antes. Eu acho que eu vou pedir um chili pra experimentar. E a couve de Bruxelas. Vou só de entradinha. Aqui tem umas saladas. Sanduíche, eu não quero sanduíche. E tem coisa de café da manhã. Olha aqui, meu chili. Um sour cream, queijo. Pão, acho meio nada a ver. Mas vamos ver. Não. Eu falo muito vamos ver, né? Vou apoiar o celular. Vou apoiar o celular. Vou apoiar o celular. O brussel salad? Obrigada. Chegou a minha salada. Não sei se tá apoiado no molho no celular. Não, é melhor que o meu. É bem gostoso. E a salada, por aí. Ao invés de pedir a couve de Bruxelas, eu pedi ela na versão salada. Tem mel? Vou comer, tchau. Muito possivelmente, a melhor salada que eu já comi na minha vida. A mulher que tava sentada do meu lado, ela pediu um sanduíche. E quando chegou o sanduíche dela, eu fiquei… a minha comida não tinha chegado ainda. Cada mordida que ela dava, ela fazia… E eu falei, nossa, exagerada. Mas como sinal. E aí, eu tô assim agora. Cada mordida que eu dou, eu falo… Tome na boa. Eu queria ter mais um estômago pra conseguir acabar, mas não vou conseguir. Falei mal do pão, mas gostei do pão. Comi inteiro. E a salada, quase inteira. Olha, o downtown da cidade, são várias ruinhas bonitinhas. Com lojas locais fofas e restaurantes, cafés e docerias. Enfim, muitas lojas de presentes, assim, sabe? Se você vier aqui me distrair. E se você vier aqui, eu acho que vale a pena parar na Main Street. E aí, sair andando. E isso na parte cidade. Porque daqui a pouco eu vou pra parte natureza. E a faixa de pedestre é de arco-íris. Tava andando lá na Main Street, havia uma placa. Scout. Loja de um monte de coisa. Tava escrito na placa lá. Nessa rua aqui, aí eu vim. Tá escrito móveis, roupas… E é uma casa, né? Parece que é entrar na casa de alguém. Tem o resto de neve aqui, escorrega. Ah, meu Deus, tem outro. Você entra… Hey! E parece que você tá na casa de alguém, mas é tipo… Tá, e aqui parece uma livraria, certo? Olha ele na vitrine. Aí, se você vem pra cá, são coisas pra casa. Coisas pra casa. Aí, se você vem pra cá… roupas. Que lugar legal! Assim, nem sei que estilo… Assim, as roupas acho que não são meu estilo. Mas tudo bem, porque… é muito legal. E aí, pra cá… roupas masculinas. Tem gente experimentando roupa, não vou mostrar. E dá pra subir, vamos subir. Toda a decoração tá à venda. Vamos subir. Gente, é enorme. Todas as alfadas estão à venda. Olha aqui, cortinas. Roupa de cama. Caramba, é um labirinto. Tem uma banheira. Almofadas. Ah tá, voltei pra escada. Não é um banheiro de verdade. Mas ó, tem saia de banho e tal. Pro outro lado da escada, móveis. A quantidade de almofadas é realmente… E aqui, mais coisa. Eu amei! A ideia de ser tipo uma casa com vários cômodos. E mesmo assim, uma loja. E de ter cachorros, claro. Agora estou no meio da floresta. Parei meu carro aqui. Porque eu vou neste lugar aqui. Pfeiffer Arborarium. Eu não sei como é que fala em inglês. Que é basicamente um caminho ali pra algum lugar. Deixa eu ver ali o mapa. Ficou pior tênis, branco, né? Já sujei de lama também. Eu não sei se tá tudo certo. Vamos ver o que tá escrito aqui. É aqui que eu vou ser comida por um urso. É um caminho até o Long Pond. Não é o Long Pond do álbum da Taylor Swift, que eu saiba. Ai, meu Deus do céu. Nossa, tá pura lama. Ai, caralho. Vamos lá. Essa é a parte que vocês falam… Nossa, Max, você não bate bem mesmo, né? A gente tá fazendo isso sozinha. Não. Ai, meu tênis novo. Estou filmando ainda. Ai, consegui chegar na madeira. Ai, meu Deus. Mas como que eu não vou vir num lugar desse? Não dá. Trouxe até a minha câmera 360 pra fazer uns vídeos. Agora, agora! Então, gente, agora ferrou levemente porque acaba a madeira aqui. A madeira é dois passos. E aí… Não tem um caminho. Ou será que aquilo ali é um caminho? Peraí. Ai, por que que eu vim com esse tênis? Tem outro tênis no carro. Será que eu pego uns tênis? Tinha que ter vindo de bota islandesa aqui. Eu não vou, eu acho. Porque não tem um caminho. Eu vou me perder. Nunca mais vou conseguir voltar. E esse vlog vai acabar aqui. Eu não sou boa de ir. Eu não sei se aquilo ali é um caminho. É isso, gente. Esse foi o passeio. O carro ali. Eu não vou, porque eu não sei se é um caminho. Não tem ninguém aqui. E eu não tenho nada pra deixar amarrado nas árvores, como faziam os… Como é que chama? Daquele conto de João e Maria? Não tenho. Então… Não, definitivamente não é um caminho. Ou é? E assim eu vou indo, né? Até chegar no lago. Eu acabei de abrir a porta do quarto, da cabana do meu hotel novo. E a minha cara foi assim, ó. Vou recriar. Eu abri… Vou recriar, peraí. Não, mas eu vou aproveitar, amanhã eu mostro. Tchau. Uma noite estrelada é uma noite estrelada, né, pessoal? Olha aqui. Nada como um céu limpinho. Estou aqui, ó. Relaxando. Voltei. Então, esse aqui é meu hotel. Na cidade de Catskill, New York. É um hotel que chama Pure, que é uma… Descobri, uma gíria francesa pra quarto. É um hotel que é numa antiga… Tipo uma mina. Mas não é uma mina de mina. Sei lá. Era um negócio aqui, tá? Era um negócio. E aí, sei lá, 100 anos. E aí, agora eles construíram essas cabanas. E é um hotel pra você vir ficar em silêncio. Não tem nem televisão no quarto, sabe? É uma cabana, assim, no meio da… Ah, isso aqui… Vou falar de novo. Isso aqui, no outono, deve ser surreal. As folhas com as árvores, cheias de folhas laranjas e marrons. E essa aqui é a minha cabana. Agora eu tô saindo, vou passar o dia numa outra cidadezinha aqui. Aí, quando eu voltar mais tarde ou amanhã de manhã, eu mostro ela por dentro. Tudo fora de ordem, esse vlog. Mas, na verdade, na ordem real. E é isso, é uma delícia. Aí você sai andando, aí vai pra recepção. Agora eu tô indo tomar café da manhã. Vai pra recepção, tem um spa. Marquei uma massagem pra amanhã. Nem ia fazer massagem, mas esse lugar aqui pede uma massagem. Vou fazer uma massagem. E aí, tem piscina que dá pra usar. Sauna, essas coisas, sabe? Ó, cada uma é uma cabana, tá vendo? Tipo, você não ouve nada, assim, das outras, pelo menos. Não sei se tem alguém do meu lado, mas eu não ouvi nada. É bem silêncio, aí não… Tem mais umas, ó. Se bem que essa aqui, eu acho que é uma cabana gigante. Olha, porque ela tem uma conexão entre as duas, ó. Deve ser pra mais gente. Ah, e o restaurante daqui não é só pra hóspede. Dá pra vir comer. Eu jantei ontem. Não filmei, enfim. Jantei. Uma delícia. Caro. É tipo menu fixo, assim, sabe? Entrada, prato principal, sobremesa, bebida, enfim. Mas uma delícia. Só tinha casal. Acho que esse hotel é meio de casal. Pra vir transar, entendeu? Esse aqui é pra vir transar. Queria, mas… Estou com o meu amorzão aqui, eu mesma. Ah, e também é um hotel sustentável. Toda energia, energia renovável. Toda energia usada. Aquelas coisas, né? Você vai abrir um hotel no meio da natureza em 2000… Porque é novo esse hotel, em 2020 e tantos. Não pode fazer mal pra natureza, né? E aí, sobre preço. Eu vou ficar duas noites aqui, então são duas diárias. Uma foi ontem domingo, hoje é segunda-feira. A de hoje é mais barata. No total, deu mil dólares. As duas diárias. Uma era 500 e a outra 400, alguma coisa assim. E aí, mais impostos. Então é isso. É caro, né? Mas… Aquele tipo de hotel experiência. Hotel experiência meio de luxo. Mas não é de luxo, porque ele é bem simples, assim, sabe? Mas é nesse lugar, né? Então, o luxo é a localização. Pra lá nas cabanas, aqui é o estacionamento. E aqui é a recepção, restaurante, spa, que é uma delícia. Ontem eu fiquei sentada ali, de noite, vendo o céu estrelado, foi tudo. E a vista é das montanhas, ó. Montanha de Catskills. Aqui fica uma fogueira. Dá pra fazer s'mores. Hoje eu vou fazer, ontem eu não fiz. Uma bela vista, né? E pra lá, ainda tem umas trilhas, ó. Tem a plaquinha ali, trilhas. Mas tô tranquila de trilha. Olha que passa. Vou até parar de falar, pra vocês ouvirem os passarinhos. Estou em mais uma floresta congelada. Gente, é a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. É a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Eu tô num lugar que chama Olana Historic Site. Que é, tipo, uma casa que… Ai, gente, foda-se o que que é. Foda-se o que que é, sinceramente. É isso. É isso. Gente, o lugar importa, sim. Porque se você vier aqui, nessa época, você pode parar seu carro tranquilamente. E fazer o caminho da floresta congelado, se você tiver sorte de ter nevado. E pra lá, que é onde eu vou, tem um lugar pra ver o Rio Hudson. Se eu fosse uma pessoa que tem a habilidade, o talento de escrever músicas, hoje eu ia escrever uma música. Talvez um álbum inteiro, entendeu? Eu ia. Eu ia. Isso aqui merece uma música. Estou deslumbrada. Cheguei em um ponto aqui, que ou você vai pra lá, pra continuar pro Rio, ou você vai pra lá, pra uma fazenda. Eu vou pro Rio, tá? Mas, olha aqui a história dessa estrada. Gente, era a entrada da casa. Esse caminho todo que eu tô andando, que é tipo um… várias curvas. Era pra chegar do Rio até a casa. Ai, tem um esquilo ali agora. Obviamente, essa propriedade era o quê? De pessoas ricas, como várias coisas que estão aparecendo nesse vlog, né? Pra ter um lugar assim, em mil, sei lá, 800, mil, sei lá que ano, era gente muito rica. Provavelmente, às custas de pessoas pobres, né? Mas é isso. Hoje em dia, é um lugar pra você visitar e passear, aberto ao público, já é alguma coisa. Agora, eu cheguei num lugar que, né, onde passa carro, a estrada. E aí, olha essa foto que tem aqui, ó. De quando tá coberta de neve de verdade. Esse lugarzinho aqui. Olha ali a tal da casa. Eu tô voltando. Cansada, né? Porque agora é subida. Eu não vou fazer tour da casa, tá? Porque eu quero ir fazer outras coisas. Mas tá recomendado esse lugar só pelo passeio aqui na floresta. Agora eu tô levando aquela pedrada de gelo na cabeça, tá foda. Para o tour no dia seguinte, mesmo com tudo meio bagunçado e o dia nublado. Essa é a cabine, ó. Que a porta se entra. Tem o banheiro. Aqui é tudo armário, enfim. Armário. Este box maravilhoso, com um chuveiro maravilhoso, onde eu tomei banhos maravilhosos. É um box gigante. Ai, meu Deus, minha esponja. Não posso esquecer. Aí, aqui tem a cabine da privada, né? Aqui... Tô de pijama. Aí... Aqui tem uma geladeirinha com uns lanchinhos, bebidinhas e tal, que tá incluso. Chaleira, batatinha tá incluso também. Enfim, coisinhas. E aqui, a cama maravilhosa. Bagunçada, porque eu acabei de acordar. Deixa eu dar uma arrumada, peraí, ó. Pronto, ó. Cama maravilhosa com essa vista. Tô um dia nublado hoje, mas nos outros dias era só sol. Tem o melhor blackout que eu já vi na minha vida. Um blackout bizarro, que não dava pra saber se tava dia ou noite. Que você puxa aqui, e aí fecha tudo. Enfim, não vou fechar, mas fica completamente escuro. E é isso. Simples, delicioso. Aqui tem duas cadeiras, ó, pra ficar assistindo sol. Roupão e tal. E é isso, eu amei. Voltaria aqui mil vezes. Estou indo embora de Catskill. Foi incrível. Voltarei aqui, com certeza. E agora, eu vou começar a voltar pra Nova York, a cidade de Nova York. Eu tô em cima, né, do estado de Nova York. Não lá em cima, mas em cima. E vou começar a descer. Hoje e amanhã, eu ainda durmo numa outra cidadezinha. E aí, no outro, na quinta-feira, eu volto realmente pra cidade de Nova York. Mas hoje, eu vou parar em várias mini cidadezinhas e atrações e lugares bonitos. Então vou fazer um compilado desses lugares pra vocês, valendo agora! Pra lá. Pra lá. Ok. Dá pra se hospedar aqui. Só não sei como é que traz a mala. Deve ser de barco. Próximo dia. Sabe o que eu acho legal? Na maioria desses parques, lugares que você pode visitar, alguns tem um horário específico de fechar. Mas a maioria, o horário oficial de fechar é ao pôr do sol. O sol desceu. Já era. Fechou. E muitos não abrem no inverno. Tem muita coisa que eu pesquisei, que eu gostaria de ter ido, que só vai começar a funcionar a partir de abril. Tchau. 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 formação. É uma faculdade de gastronomia. Mas tem uns cursos que dá pra fazer assim, são caros e não duram só um dia. Mas enfim, no site tem tudo, porque é um lugar muito renomado. Eu espero que eu esteja indo pro lugar certo, não tenho certeza. É um lugar muito renomado pra estudar, obviamente. A minha reserva é seis da tarde, era o primeiro horário. Era o nunca que tinha, enfim. E aí eu cheguei cedo, porque tava chovendo muito, eu vim mais cedo, né? Pra não chegar tarde. E aí não abriu aí no restaurante. E aí eles estão, tipo, reunidos os alunos, sei lá, enfim, discutindo quer dizer, debatendo o que tem hoje. Também não, dá pra ouvir. a mulher falando pra eles. Deve ser a chefe. E aí eu tô aqui esperando. Gente, sentei aqui na minha mesa e dá pra ver um pouco, um pouco a cozinha. O clássico menu italiano, né? Antipaste e aí o... Ah, se bem que aqui o antipaste e o primeiro prato estão juntos. Aí o segundo e a sobremesa. Ó, olhem. Não vou ficar lendo. Vou escolher aqui e já volto. Gente, é engraçado. Eu vou falar abaixo porque tá vazio e tá todo mundo ouvindo, eu acho. É um restaurante, tá? Um funcionamento normal. Mas é claramente um restaurante de pessoas que estão aprendendo. Tipo, e porque eles não trabalham aqui, os estudantes, só na cozinha, cozinhando. Os garçons, os hosts, é tudo estudante. E aí o garçom, tipo, nervoso, assim, sabe? Jovem, nervoso. É engraçado, é fofo. Ó, tem uma outra coisa. Tem muitos garçons, tipo, muitas pessoas paradas, assim, em volta... É Ted? Paradas em volta do salão, apenas esperando pra fazer alguma coisa, sabe? Tipo, muitas. Muitos jovens parados, esperando pra fazer alguma... Olha atrás, ó. Esqueci de falar uma coisa importante. É um preço fixo, tá vendo? 60 dólares os três pratos, sem bebida, claro. Na verdade, hoje é mais barato ainda. Hoje é 50 doleta, porque estamos aí no final do inverno. Já babou o inverno, né? Mas é a oferta de inverno deles. Gente, a chefe canta os pedidos num microfone, e todo mundo responde. Mousse-bouche da cozinha. Tem maçã, presunto de parma, endívia. É tipo uma mordidinha. Mousse-bouche é esse, é uma mordida. É um presente da cozinha, né? É frescante, gostosinho. Não, nada demais, mas gostosinho. Entradinha, eu pedi um tortelli, que é tipo um ravioli, vai. Só que em outro formato, recheado com batata, alho poró, e aí tem um molho de peixe em volta. Eu achei recheio de batata muito excêntrico, por isso que eu pedi. E a menina que me atendeu depois, falou que tava bem recomendado pelos colegas de classe dela. Nossa, é muito peixe em volta. Hum, gostoso. É bem recheadão de... É como se fosse um nhoque, na verdade. Não é que é recheado, sabe? Ele é feito de batata. Gostoso. Parabéns, alunos. Eu tô muito peixuda. Queijo prato principal, eu pedi um sopado de peixes e frutos do mar, vieira e... Belice, tá bonito. O que é isso? Grão de bico, parece? Hum! Hum! Me lembrou minhas sopas de peixe da Islândia. Basicamente é uma sopa... Hum! De vários frutos do mar. Deixa eu ver o que é isso aqui. Não sei. Ah! De abóbora. Gosto que os alunos estão de parabéns mais uma vez. Resteira, gente. Isso aqui não é abóbora, é uma massa. É uma massa bem piquetitica, é um tipo de massa. E de sobremesa, temos o budino. Que é tipo, como se fosse um pudim, mais ou menos. Toda vez que eu começo a gravar, eles estão gritando lá. Ê, ok. Tá, então. Caramelo, aí tem coisinho de cacau em cima. E um sorvete de baunilha. E tem cereja também, esqueci. Hum! Hum! Bom! Tem um azedinho meio doce da cereja. Aí tem uma crocância em cima. Os nibs de cacau. Aí um sorvete. Sim, chefes. Muito bem. Gostei da experiência. E assim, eu termino esse vlog. Ainda ganhei um terreno de figo. De brinde, assim. De agradecimento por ter vindo. Espero que vocês tenham gostado deste vlog. Amanhã eu volto pra Nova York. Passo mais uns dias lá. Mas quando vocês assistirem esse vídeo, eu já vou estar no Brasil. Porque eu vou editar ele no Brasil. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse roteiro aí. Meio diferente que eu fiz esses dias. E é isso. Acabou. Beijo. Tchau! Tchau!